Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins, na verdade, nesse vídeo aqui eu quero contar uma história pra vocês Que, pô, é bem engraçada, tá ligado? É uma parada que nenhum de vocês sabem, apenas alguns amigos e familiares Que nada mais foi do que quando um jogador do Barcelona, um jogador brasileiro, em 2019 Ele queria comprar duas skins minhas, eu sabendo que o cara ganhava muito bem Cobrei acima do que deveria Sou safadão E a melhor coisa que aconteceu foi ele ter negado, cara Porque se ele tivesse aceitado, eu ia perder muito dinheiro Enfim, eu vou explicar toda essa história pra vocês Onde eu conheci o jogador, quais skins ele queria Quanto que eu pedi, quanto que vale hoje Mano, eu vou contar tudo com detalhes Desse meu caminho produzindo conteúdo do CSGO, colecionando skins Eu tenho várias e várias histórias legais que eu posso contar aqui pra vocês Tudo depende do feedback, então se vocês querem mais histórias como essa Deixem o like aí, o like é muito, muito importante E caso você seja novo, se inscreva no canal Isso me ajuda muito, é de extrema importância pra mim Enfim, vamos lá E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler Pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliado em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOG no Insane Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Pula aconteceu em 2019, quando eu já tinha um inventário bem carinho Nem se compara ao inventário de CSGO que eu tenho hoje Naquela era, eu não lembro muito bem, mas eu acho que valia cerca de 250 a 300 mil reais Isso aconteceu no final de 2019 Eu tenho alguns amigos Que também são amigos de jogadores de futebol Enfim, de pessoas famosas, né? Pessoas influentes E naquela época, por conta dessas minhas amizades Eu tava jogando muito CS com jogadores de futebol do mundo todo Cheguei inclusive a jogar com o Neymar Não gravei porque... Pô, respeito, né mano? Os caras me chamam lá pra jogar um CS É o tempo de lazer do cara O cara já, pô, é paparicado a todo momento Não seria justo, não seria legal gravar um vídeo ali, né? Do descanso do cara, do off do cara É verdade E sair postando aí pra vocês, enfim E certo dia, esse meu amigo, né? Que é amigo em comum aí com alguns jogadores Ele me chamou pra jogar um M&M E nessa, ele chamou um cara, né? Um brasileiro Joguei o brasileiro Eu não vou falar quem é Porque eu não sei se ele gostaria disso, né? Mas, enfim Um jogador brasileiro Ele na época jogava no Barcelona No final de 2019 Hoje ele joga pela Juventus Mas enfim, na época ele jogava no Barcelona Jogando lá o M&M Ele viu as minhas skins E aí ele falou Eu confesso que eu não tinha interesse em vender as skins Mas eu vi ali uma oportunidade de ganhar uma grana Ele queria duas skins A minha Luva Sport Gloves Pandora Box Minimal Wear Ele queria também a minha M4A4 HAL Factory New Star Trek A Pandora É a mesma que eu tenho até hoje A HAL era uma diferente, né? Era uma Factory New Star Trek 0.05 Não tinha nenhum grande adesivo raro Tinha um adesivo da HAL ali, né? Que sim, dava um overpay Mas até então nada demais Já valia uma grana, né? Já valia uma grana E assim, eu sempre, né? Até hoje Eu gosto muito dessas skins Eu sou apaixonado Não tenho interesse de vender E quando alguém chega Querendo comprar uma skin Que eu não tenho interesse de vender O que eu faço? Eu jogo o preço lá em cima Porque se a pessoa não quiser comprar Não tem problema Eu não vou ficar triste Eu tô com as skins ainda Agora, se a pessoa decidir pagar o valor Ok, não tem problema Pelo menos aí Eu consegui uma grana muito boa Acima do que eu conseguiria, sei lá Vendendo em algum site Enfim Fui bem safado na época, né? Eu comecei a abrir alguns portais de notícia Descobri o salário do cara, né? Como um jogador do Barcelona não recebe mal Então eu cobrei Pela HAL Factory New Star Trek Junto com a Pandora Um valor de 50 mil reais É por isso, tá ligado? O pensamento era esse Se vender, ok Vendeu Se não vender, se ele negar Não vou ficar triste, né? Até porque Eu nem queria tanto vender as skins Pra ser sempre sincero Enfim Ele disse que iria pensar Passou alguns dias Ele não deu nenhum retorno Eu fui atrás, né? Eu questionei E aí ele disse que Não queria Tava muito caro E realmente Pra época Tava um pouco acima Mas não tava tão acima Tava um pouquinho Um pouquinho só E ele acabou comprando Uma outra HAL E uma outra Pandora Não exatamente Iguais as minhas Ele comprou uma HAL Acho que Field Tested E uma Pandora Field Tested Também Não lembro muito bem Eram Eram as mesmas skins Porém Um pouco inferiores E Guys Uma das melhores coisas Que já aconteceu aí Nessa Enfim Nessa minha carreira No mundo das skins Foi ele ter negado Por quê? Na época eu pedi pelas duas 50 mil reais Hoje Com 50 mil reais Nem ele Nem nenhuma outra pessoa No mundo Compra Nem a luva Nem a M4A4 HAL Rapaziada A HAL mais barata Hoje Anunciada no Buff É uma 0.054 Eu acredito Que seja exatamente A que eu tinha Porque eu lembro Que essa Que eu tinha Era uma HAL Que tinha sido duplicada Muitas vezes Então é bem provável Que a minha Seja exatamente essa Enfim A mais barata Hoje no Buff Factory Unistat Track Está saindo Por 29.500 dólares O que corresponde Arredondando ali A 150 mil reais Ou seja Nem dois anos Porque isso foi No final de 2019 Enfim Em pouco mais De um ano e meio A skin Que eu estava Soltando ali Praticamente por 25 mil reais Porque eram duas skins Hoje Apenas ela 150 mil Olha que bizarro Rapaziada Olha como que é O mundo das skins E a Pandorinha Minimoware A mais barata Aqui no Buff Está saindo por 11.900 dólares Ó Essa luva aqui É uma das mais antigas Do meu inventário Eu tenho esse item Desde 2018 Em 2018 Quando chegou aquela atualização Do Trade Lock De 7 dias As skins começaram A despencar o valor Eu vendi grande parte Do meu inventário Vendi M9 Safira Enfim Vendi um monte de item Mantive apenas Essa luva E adquiri na época Uma Butterfly Ultra Violet Factory New E eu lembro que na época Essa luva valia 1.200 1.500 dólares Guardo desde então E agora está quase 12 mil dólares Olha o lucro Em reais Isso dá 60 mil Ou seja Se você quer comprar Uma luva Pandora Minimoware E uma HAL Factory New Star Trek Está mais barata Hoje Você vai desembolsar Cerca de 42 mil dólares Que dá um total De 211 mil Olha Ainda bem que eu não vendi Se eu tivesse vendido Hoje eu estaria Extremamente arrependido Ai Coisas da vida Como eu disse A Pandora que eu tenho Hoje é a mesma Daquela época A HAL mudou Depois daquela HAL Eu fiz uma troca Gigantesca Envolvendo Gangner Envolvendo enfim Várias skins E eu consegui Uma HAL Factory Star Trek 0.01 Não duplicada Que depois Eu peguei essa HAL E troquei pela HAL Que eu tenho hoje Que é uma HAL Também não duplicada 0.04 Com um Titan É a única HAL Com um Titan rolo Na maior posição possível Não duplicada No mundo Só para vocês terem noção Rapaziada Uma HAL Factory No Star Trek 0.02 Não duplicada Foi vendida No dia 5 Né Desse mês Por 43.500 dólares Se eu tivesse mantido Aquela 0.01 Eu conseguiria vender Hoje facilmente Por 50 mil dólares Fácil Se bem Que a que eu tenho hoje A mais semelhante Que eu acho No Buff Está por 54.680 183 mil dólares Por que isso Rapaziada Por que? Porque é uma combinação Perfeita da valorização Da HAL Com a valorização Do Titan O último Titan Que eu vi sendo vendido Solto Saiu por 32 mil dólares Aí a HAL 29 mil dólares Aí eu tenho Uma HAL com Titan Então entende Aqui no Buff Aqui no Buff Tem um Titan Numa posição boa 350 mil Reine B Alcon Titan Existem várias Pelo mundo Que é a 0.059 Só que ela foi duplicada Nossa Dezenas de vezes Muitas Muitas vezes Muitas Muitas E a minha Que é a 0.44 É a única Factory New Star Trek Com um Titan Nessa posição Que é a melhor Na melhor posição Para você colocar um adesivo Numa HAL Numa M4 Em geral E vocês podem ver aqui Que ela não é duplicada E é isso guys Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Eu falei tudo aquilo Que eu poderia Exatamente da forma Que aconteceu Só não falo o nome do jogador Porque eu não sei Se ele gostaria Eu acho que ele Estaria cagando Para ser 100% sincero Mas enfim Vocês sabem que é Está muito fácil Quem jogava no Barcelona Brasileiro Em 2019 Depois foi para Juventus E está até hoje O cara é privilegiado O cara joga na seleção Com o Neymar Jogou com o Messi No Barça E agora joga Com o Cristiano Ronaldo Na Juventus É God Guys Para finalizar Eu vou dar uma postadinha Aqui no Insane.gg Para quem não sabe É um site Onde você pode Multiplicar As skins do seu inventário Você coloca a skin E tem que retirar Antes do gráfico O crachar Feito isso Você vai multiplicar A skin pelo valor Que está no gráfico A gente vai ler Que os dois últimos Cracharam cedo 1.29 1.19 1.12 Mas Teve ali um 5.0 Antes ali Um 11.92 Enfim Agora que está dando uma sequência De números baixos Eu nem aposto Eu espero Tudo estabilizar E ó Para quem depositar aqui no Insane Qualquer valor Utilize o meu cupom Cupom CACHORRO1337 Para o primeiro depósito Que dá 100% de bônus Ou o cupom DOG Utilizou o meu cupom Você pode participar do sorteio Que eu estou fazendo Exclusivo Para quem depositar Com o meu cupom De uma M9 Marble Fade É só preencher o formulário Que está na descrição Sere.gg Recarregar O cupom CACHORRO1337 Ou o cupom DOG Rapaziada Eu tenho aqui alguns itens picados Que totalizam 79 dólares Vamos tentar dobrar isso Eu acho importante Você dividir os itens Porque se você aposta Tudo de uma vez Se você perde Você não tem o que recuperar Tem que depositar mais Então fraciona Tá ligado para dar bom E o gráfico safado Aqui em 30 E eu não apostei Filha da... Ó o cachorro em 67 Vou colocar aqui 10 dólares E eu vou tentar Me garantir no 2 Guys Porra mano Deu ruim Vai Se não for no 2 Eu tenho que ir no 3 Para compensar Para recuperar o que colocamos E ainda ter um lucrinho Ah não Será que chega no 7 Rapaziada No 7 eu tiro Clico antes Por causa do lag do site Certeiro mano 6.68 Transformei um item de 10 dólares Numa faca de 66 Tá ligado Já temos um total de 106 dólares Embora eu tenha perdido ali né 3 vezes seguidas Essa valeu Já está no lucro Vamos tentar 2.0 Para ficar safe Deu ruim Ó Tinha uma vez que deu um laranja Depois deu um cinto E depois um vermelho Será que agora vem outro vermelho E depois um verde Eu não vou apostar nessa Vou apostar só depois Ó A análise do pai é perfeita A análise do pai é ótima Confia Eu sou mano Rei da análise Vamos no 2.0 Ó 2.0 É isso rapaziada Para garantir Fiz aqui as apostas O mais legal É fazer isso daqui Você junta tudo Vem swap E aí você troca E aí você troca por um item Só do mesmo valor Aqui eu posso escolher Então esse adesivo dourado Que é bonitão Tá ligado Tem uma classic Mano Tem vários itens legais Tem vários itens interessantes Ó Adesivo dourado do Apex Por exemplo Troco Clico aqui no meu perfil Venho no inventário E pra retirar o adesivo É só clicar Em retirar Resumindo Só lembrando Me apoiem Cupom CACHORROM337 Para o primeiro depósito 100% de bônus Ou cupom DOG Para mais depósitos 30% de bônus Utilizou qualquer um dos dois Prente formulário M9 Marble Fade R$71 Link na descrição Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui no canal Todos os dias Só lembrando Dois vídeos novos Então se você curte Um conteúdo de qualidade Relacionando a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ativa o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí guys Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo Gipoca Juntos 337 Fá Do